Todo mundo gosta de andar bem vestido e quando dá até seguir um pouco as tendências da moda, né Thaís? Você que é mulher, pode falar de cadeira. Mesmo que cada um tenha seu estilo, sempre pega ali uma coisinha ou outra da moda, né? Com certeza. Então vamos ver agora uma matéria de Well Lima sobre as tendências da moda 2010. Nos fale um pouco sobre as tendências para esse ano 2010. Bem, em 2010 a moda vai trazer muito leg, os legs metalizados, a novidade são as calças em formato de leg, né? Aquela calça bem justinha, a skinny. Nos tops, nos casos nas blusas, elas vão trazer muita taxa. A presença de bichos, no caso o rosto de bichos, a face dos bichos. A presença de taxas, muita sobreposição, no caso as blusas em cima de blusa, as regatinhas em cima de camisetas. No caso o xadrez, que é a volta do xadrez, né? Todo outono e inverno tem muita presença de xadrez. O metalizado é a grande tendência do outono e inverno, né? Que vai, no caso, em legs, em camisetas, em detalhes. Os acessórios tem muito dourado com preto. A volta do pérola misturado com o metalizado. E os nossos modelos, eles estão usando a tendência rock chic, inspirada no movimento punk. Muito preto, efeitos metalizados, taxas, estampas de bicho, calçados abotinados. E a estampa de cachorro ou lobo, nas camisetas, é uma grande tendência nessa estação. Os calçados abotinados, tanto para homem quanto para mulher. A volta dos lenços palestinos e lenços de malha, tanto o xadrez como os lenços lisos. Aí pode abusar dos acessórios, com chapéus, com bastante pulseira. Usando um pouco da tendência e os detalhes que cada um tem em casa. Então, é aquela tendência retrô. Tudo que nossos pais e nossos avós usaram, ela está voltando aí com força total nesse termo de 2010. A saia de cintura alta, né? Está voltando aí com um cintinho fininho, no detalhe, né? Meias grossas, né? Fio 80. E a tendência, ela está muito glamourosa, porque ela tem muito preto e muito metal. Muita peça metalizada, que deixa a tendência bem glamourosa, né? No caso, a calça de cintura alta também está em alta. A calça de cintura alta, agora a calça toda justinha. A calça estilo pantalona, ela não está nesse seu tono e velho. No caso, o look que os modelos estão usando para o lançamento das tendências de 2010. É um look mais noite, pelo que a gente viu aqui. E para o dia, como é que a pessoa pode se vestir? No dia, você pode usar o mesmo look que eles estão usando. Só que aí ele vai tirar um pouco do brilho, porque é dia. Vai tirar um pouco do exagero dos acessórios. As botas, usar as botas mais rasteiras, já que é dia. E o casaco mais leve. O colorido dá lugar ao cinza, ao preto e metalizado. Fique ligado, depois do intervalo tem mais diversidade. Só um minutinho, a gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.